Onde isso está na Bíblia? Você já ouviu isso? Alguém já te fez esse questionamento? Você já se pegou fazendo, nem que seja internamente, esse questionamento? Bom, para a fé católica e para as origens da igreja, como nós iremos demonstrar hoje, esse questionamento não faz sentido. Para determinada coisa ser matéria de fé, ele não precisa estar expresso na Escritura. Nossa, é verdade. Este é o tipo de argumento protestante, alicerçado em uma falsa doutrina, uma doutrina que não encontra respaldo na fé católica, para tentar confundir aqueles católicos em caos. Isso é fato. E hoje nós iremos mostrar como, nas origens da igreja, aquela doutrina católica enunciada de modo muito claro pelo Conselho de Trento, que mostra que a revelação tem duas fontes, e não apenas uma, a Escritura e a Tradição, isso está lá, no começo da igreja. E outra coisa que nós geralmente temos ouvido recentemente, é alguns protestantes, um pouquinho mais instruídos, que a médica, dizerem que são católicos, mas não romanos. Pois bem, e que eu gostaria de recorrer a Santo Agostinho, que muitos deles respeitam. Há um sermão 120 de Santo Agostinho, no qual ele diz não pode crer-se que guardais a fé católica, se não ensinais que se deve guardar a fé romana. Bom, antes de nós continuarmos, gostaria de me apresentar, para aqueles que talvez estejam chegando aqui pela primeira vez também. Bom, eu me chamo Lucas Lancastre, eu sou professor de História da Igreja, minha formação é em Direito em História, eu sou mestre em Direito e bacharel em História, e sou escritor. Eu tenho dois livros já publicados, ambos pela editora Centro Dom Bosco, e ambos relacionados à História da Igreja. Um é São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, e outro é o Santo Atanásio e a Crise Ariana. Então, sejam bem-vindos ao canal, e espero que esta aula seja frutuosa para todos. Na aula 1 desse curso, cujo link está aqui na descrição, nós tratamos da Constituição Divina da Igreja. Como a forma como a Igreja Católica se alicerça, a sua hierarquia, não é uma invenção posterior, mas uma hierarquia e uma constituição de origem divinas, que remonta às origens. Nós vimos isso a partir de documentos muito antigos, na história da Igreja, que atestam isso, sobretudo, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, aquela obra, a obra mais importante de Santo e de Neu, e outros importantes padres da Igreja. Bom, na aula de hoje, nós iremos mostrar que um outro elemento muito essencial da Igreja Católica, da Constituição, da forma como a Igreja Católica se organiza, se estrutura, se hierarquiza, que é o papado, também é de origem divina. E, antes disso, nós vamos ver como, nós iremos estudar como a fé católica em si, a partir das suas duas fontes, a tradição e a Escritura. Ela é assim entendida desde os primórdios, e como a ideia de uma sola Escritura, não encontra respaldo nas origens da Igreja. Mas, antes de nós começarmos, eu gostaria de concluir um tema que eu mencionei na aula passada, mas que, pensando bem, é necessário atacar mais enfaticamente aqui. Eu mostrei como, repito, a partir de fontes muito antigas, a hierarquia católica. na qual, em cujo topo está o bispo, ela já se estruturava desde os primórdios. Só que, o protestantismo, os historiadores protestantes, eles desenvolveram uma ideia de um chamado episcopado tardio. Entendam aqui. Eles alegam o quê? Alegam que, no princípio, as igrejas locais eram governadas de forma colegiada, por anciãos, por presbíteros. Ou seja, que, em cada igreja local, não havia um governante monárquico, um bispo, mas um colégio que governava aquela igreja. e que foi somente no final do século II, no segundo século, ou seja, já quando a igreja caminhava para os seus 150, 160, 170 anos, que se adotou a forma de governo monárquico nas dioceses, nas futuras dioceses, assim chamadas, nos bispatos. está havendo uma transição de autoridade de poder de um grupo colegiado para um bispo. Isso aí é difundido nos meios historiográficos protestantes e até mesmo entre historiadores católicos, inclusive, só que, antes de nós respondermos a isso, muitas vezes é feito esse tipo de carteirada. Ah, mas tal historiador católico concorda com tal teoria, com tal doutrina, com tal pensamento, com tal hipótese historiográfica, mas que tipo de argumento de autoridade é esse? Ah, mas existem historiadores católicos que concordam com isso, tão católicos quanto Leonardo Boff. que de católicos não tem nada. Então, somente por eu ser católico significa que o que eu digo é doutrina da igreja simplesmente pelo fato de eu me dizer católico? Que argumento mais tolo, que argumento mais pueril? Ah, tal historiador católico acredita na hipótese do episcopado tardio. Pior, pra ele. inclusive, se você é protestante e está pensando em se converter ao catolicismo, já te digo, vou dar um recado aqui logo de início pra você não se iludir. As coisas aqui não estão boas. Não estão nada boas. A barca está sacudida, a tempestade está terrível, a água está entrando dentro da barca e tem gente dentro da barca colocando água dentro da barca. então não se iluda. A coisa aqui não está boa. Nunca esteve tão ruim. Mas, como John Senior falava, realmente, hoje não há muitas razões pra ser católico, não. exceto aquela que sempre valeu mesmo. Aquela única razão que foi uma verdadeira razão sempre. Jesus está aqui. Ele está ali nos nossos tabernáculos, nos nossos sacrários. está tudo uma bagunça. Está tudo uma bagunça. Mas ele está aqui. Tal como estava lá na barca, naquela noite, no mar da Galileia, durante aquela tempestade. Ele dormia, mas ele estava lá. por isso nós confiamos. Ele está na barca que sacode. E ele mesmo disse, no mundo eu terei estribulações, mas tenho de coragem eu venci o mundo. Então, eu estou falando isso pra... Ah, tem historiador católico que diz isso. Está aí. A teoria do Episcopato Tardio é não apenas inconciliável com a fé católica, mas também com a própria razão. E o cardeal Ringerrother, lá no século XIX, grande historiador da igreja, cardeal alemão, doutíssimo, um dos braços do Papa Leão XIII, na sua história da igreja, ele refuta, ele prova com argumentos que realmente são decisivos. Contra essa ideia de que no começo havia um determinado tipo de organização da igreja que foi abolido para substituir por uma forma colegiada e foi substituída por uma forma monárquica. Ele aponta várias razões. Eu vou mencionar aqui algumas. Em primeiro lugar, os primeiros cristãos eram extremamente ciosos das suas antigas tradições. A gente vê isso de um modo muito claro. Eles não iriam admitir uma novidade desse tipo. Os apóstolos organizaram as comunidades locais de modo colegiado e, de repente, a gente querendo instaurar uma forma monárquica em torno de uma pessoa só, diferentemente do que os apóstolos teriam dito. Isso induz à segunda razão. Uma mudança desse tipo não seria pacífica. causaria todo tipo de conflito e divisão. É claro, a gente viu lá naquela... Eu mencionei a carta do Papa Clemente e primeiro aos coríntios. Ele escreveu aquela carta por causa da confusão na igreja de Corinto, porque os leigos haviam deposto os padres. E ele... Imagine se uma mudança desse tipo teria suscitado confusões desse gênero em todos os lugares. E é claro, isso teria deixado não é um, não é dois, não é três, mas muitos registros de conflito. E onde eles estão? Não há. Tal mudança, diz o cardeal Rengehotel, não geraria unidade. é o contrário. Mas confusão em toda parte. E nós vemos o bispo de Herápolis do final do século II viajando em várias igrejas e dizendo em todos os lugares a igreja funciona do mesmo jeito. Não há confusão. Não há prova histórica dessa suposta transição. Há. Ademais, o cardeal Rengehotel fala, e na minha opinião, esse é o argumento mais decisivo. seria absolutamente impossível que tal mudança acontecesse em todas as centenas de igrejas de toda a bacia do Mediterrâneo ao mesmo tempo sem deixar nenhum vestígio dessa suposta organização primitiva. Pense aqui comigo. A igreja no século II, ou seja, não é no século XXI com esses meios de comunicação. Não, a igreja no século II já é espalhada em toda a bacia do Mediterrâneo desde onde ela nasceu na Judéia passando por praticamente todas as províncias do Oriente e já muitas do Ocidente na Itália na África na Espanha na Galha e em todo lugar de repente se muda a forma de organização das igrejas locais ao mesmo tempo do mesmo modo agora em todos os lugares há um bispo só e não ficam registros em lugar nenhum da manutenção da forma antiga. É razoável? Me diga para a forma antiga que é razoável. Não é. E, assim, além do que isso tornaria apócrifas algumas das tornaria apócrifos alguns dos mais veneráveis testemunhos da Antiguidade Cristã. isso coloca no lixo a história eclesiástica de Eusébio de Tazaré. Isso coloca no lixo as cartas de Santo Inácio de Antioquia contra as heresias de Santo Irineu as cartas de São Cipriano a carta de São Policarpo muitas numerosas atas dos martírios comprovadamente autênticas que referem-se a bispos. Não sobra nada. E, assim, uma prova também contundente contra essa suposta doutrina, esse suposto episcopado tardio aqui, uma prova são as listas episcopais antiquíssimas. Como a lista papal de Santo Irineu e as provas históricas que superabundam já no século II da existência de um bispo e de uma linhagem episcopal em Roma, em Alexandria, em Antioquia, em Esmirna, em Éfeso, em Corinto, em Leão, em Atenas e em tantas outras cidades que dão mostras que eram governadas como autoridade monárquica de um bispo. Bom, essa doutrina da teoria do episcopado tardio, nós falamos disso na Escola de História da Igreja, na aula 8, se não me engano, do curso de História Universal, mas eu nem ia trazer isso aqui porque só mencionei, bom, que fica, então, registrado. Bom, eu, na aula passada, na aula 1 do nosso curso, eu disse, eu mostrei como, conforme diz Santo Irineu, como ele mostra a existência de uma hierarquia absolutamente relacionada à necessidade da transmissão da doutrina apostólica. Então, a existência da hierarquia católica está profundamente ligada e dependente, na verdade, de uma tradição a ser transmitida, uma doutrina, a hierarquia existe para isso, para transmitir a doutrina ao longo dos séculos. E aqui nós esbarramos naquela outra questão. A fé católica, ela não se embase apenas na Escritura, mas também na tradição. O que eu disse, né? normalmente se aponta como não católica a forma como a Igreja se organizava, mas também a forma como a Igreja se organiza, perdão, se aponta como não católica a forma como a Igreja se organizava no começo e aquilo que a Igreja acreditava no começo. Ou seja, se chama a tradição católica como tradição, como se ela fosse uma tradição humana. Ela é chamada de tradição humana por muitos não católicos. no final das contas se nega essa outra fonte da revelação que é a tradição. E aqui eu gostaria de fazer novos questionamentos com vocês. A fé cristã ela vem de um livro? Não. Jesus, Deus que se revela e que se encarnou, morreu pela nossa salvação, ele. Não há nenhum relato de que ele escreveu. Ele era um pregador. E os seus apóstolos, os seus repetidores. Ele é a palavra viva, cujas frases penetraram nos corações dos apóstolos a ponto de eles não mais as esquecerem. depois que Jesus subiu aos céus e enviou os seus apóstolos para a conversão das nações, eles se puseram imediatamente a pregar. Ou, pelo menos, esperaram, alguns dizem oração, quando desceu o Espírito Santo do Pentecostes, eles se puseram a pregar a partir daquele sermão de São Pedro quando do Pentecostes que converteu milhares. eles pregavam, pregavam e convertiam, batizavam, tal como está lá nos Atos dos Apóstolos, mostrando a exaustão de pessoas que se converteram, sendo que o Novo Testamento não estava escrito, não havia uma só palavra escrita do Novo Testamento. Já o antigo, óbvio, mas não o novo. Isso que eu estou dizendo, acho que todos concordamos. antes da palavra de Deus, aqui, enquanto a doutrina revelada seria escrita, ela era transmitida como? Como? Pergunto. Oralmente, não é? Isso é o quê? A tradição. Dos doze, ou melhor dizendo, dos treze apóstolos, porque a Judas substituiu São Matias e São Paulo foi incluído no Grêmio dos Apóstolos. Dos treze apóstolos, sete não escreveram nenhuma palavra. Mas todos os treze saíram pelo mundo pregando a Boa Nova. a primeira epístola de São Paulo, que é o primeiro livro do Novo Testamento, foi escrita já há muitos anos depois deles saírem pregando. Existem, acho que, divergências, mas ela teria sido escrita a partir do ano 44 até 51, ou seja, pelo menos mais de dez anos depois do Pentecostes. O primeiro evangelho é também, já do final da década de 50, ou seja, durante quinze a trinta anos pelo menos, a doutrina cristã foi transmitida apenas oralmente. Não é? isso parece muito óbvio, parece que é necessário relembrar as pessoas dessa verdade muito concreta. Onde está a sola escritura do Novo Testamento em relação à nova lei nos primeiros anos da igreja? não existia igreja? Porque não existia Novo Testamento escrito? Não, não é? Ouçamos, gostaria de extrair aqui algumas provas disso que eu estou falando da própria escritura. Vamos ouvir aqui alguns trechos de São Paulo. Veja o que São Paulo diz na segunda carta aos Cessalonicenses. Estai firmes e conservai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Na Epístola a Timóteo, escrita um ano antes do seu martírio, São Paulo recomenda ao seu discípulo, São Timóteo, que ele conservasse com fidelidade e exatidão, abre aspas, o que ouviste por mim, por muitas testemunhas, confiaio a homens fiéis que sejam também capazes de instruir os outros. O que ouviste de mim? Na Epístola aos Romanos, São Paulo pergunta, como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão sem pregar? E como pregarão se não forem enviados? E mais adiante, ele diz, a fé vem da audição, ou como alguns lugares tradizem, a fé vem do ouvido? E audição da palavra de Cristo. Na primeira Epístola aos Coríntios, ele faz uma alusão à sua pregação, não há escrito nenhum, resumindo a doutrina que ele já tinha ensinado oralmente, ele diz, Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes, porque eu vos entreguei primeiramente o que havia recebido. transmitiu o que recebido, transmitiu o que recebi. Também, Salvo João, nas suas cartas, faz alusão a essa pregação oral, e na sua primeira carta, ele diz, O que ouviste desde o princípio permanece em vós. Lembram? É a primeira carta de São João. Ele faz alusão a alguma doutrina dita antes e que não foi escrita. O que ouviste desde o princípio permanece em vós. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio permaneceis também em vós, permanecereis também em vós, no Filho e no Pai. E na segunda e na terceira, na sua segunda e terceira epístola, ele diz que prefere falar face a face a escrever com tinta e pena. E, é claro, se nós procurarmos nos atos dos apóstolos, nós não vemos em lugar nenhum os apóstolos entregando escritos para as novas igrejas. O que nós vemos os apóstolos fazerem? O que nós vemos os atos dos apóstolos os apóstolos fazerem? Pregando. Pregando e nomeando testemunhas idôneas para transmitir aquilo que eles ensinavam. Através do que? Da imposição das mãos. Pela transmissão do poder do apostolado para passar límpida, imaculada, pura, a tradição. isso é o que nós vemos na própria escritura, no próprio novo testamento. A escritura depõe, não apenas, muita gente fala, onde está na Bíblia que tudo tem que estar na Bíblia? É, pois é, ok, isso não está, de fato, isso não está na Bíblia, mas, na verdade, está na Bíblia a menção a determinada doutrina que não está lá. bom, e aqui, vamos recorrendo a alguns testemunhos dos padres, dos santos padres da igreja. Porque, em determinado momento, sim, até o final do primeiro século, o Novo Testamento já estava escrito. Apesar de que a definição do que deveria ser, de fato, considerado a palavra de Deus revelada dentre os livros que circulavam, não foi tão óbvia no começo. Houve muita discussão, né? Mas, no momento em que o Novo Testamento já estava posto por escrito, a igreja nunca foi acometida por essa obsessão biblicista que surgiria no século XVI. Tanto que São Papias, em cerca de São Papias, que foi discípulo de São João, um dos padres apostólicos, né? Ele diz que a todo o conteúdo dos livros preferia o que me veio da voz viva e perdurável dos apóstolos. Ele diz que ele ouviu São João. Então, ele fala que qualquer coisa escrita, ele preferia o que ele ouviu do apóstolo. E um testemunho assim, muito perempitório contra a sola escritura é novamente Santo Irineu. Santo Irineu, no final do século II, no seu Contra as Heresias, ele fala, ele fala de São Policarpo, que também foi discípulo de São João, que foi seu mestre, ele fala que São Policarpo o conservava, né? O melhor, perdão. Ele dizia que o que ele ouviu de São Policarpo ele governava, ele guardava antes no coração do que no papel. Isto que o próprio Policarpo havia recebido de São João. E no mesmo livro do Contra as Heresias que eu fiz menção ontem, o livro 3, quando ele fala da autoridade da igreja, ele mostra que são duas as fontes da revelação. E que uma, e que a tradição, tem certa primazia em razão, primazia pelo menos cronológica. Ele fala, a igreja recebeu dos apóstolos o evangelho, primeiro pregado e depois por escrito. É óbvio, a tradição antecede a escritura em termos pelo menos cronologicamente. fazer aqui a leitura de uma outra, de uma citação do Contra as Heresias que eu já li ontem, mas que vem ao caso aqui também. O sr. Trineu se pergunta se os apóstolos não tivessem deixado a escritura. Bom, se os apóstolos não tivessem deixado a escritura. Dizer. por outro lado, devemos amar com zelo extremo o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. Ora, se surgisse alguma controvérsia sobre questões de certa importância, não se deveria recorrer a igrejas mais antigas onde viveram os apóstolos para saber delas sobre a questão em causa, o que é líquido e certo? E se os apóstolos não tivessem deixado as escrituras, não se deveria seguir a ordem da tradição que eles transmitiram àqueles aos quais confiavam as igrejas? Ele fala, não é que muita gente iletrada crê em Cristo sem papel nem tinta. Levam a salvação escrita em seus corações, guardam escrupulosamente a antiga tradição e graças a essa antiga tradição não admitem absolutamente se possa pensar em nenhuma das invenções mentirosas dos hereges. Por causa da tradição se recusa a heresia. É por isso que os protestantes odeiam a tradição. Porque com a tradição se recusa a heresia. Eu já li essa, já fiz essa citação na última aula, mas vale a pena fazer de novo, né? Respeito daquela, da atitude daqueles que negam a tradição apostólica. quando por nossa vez os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição, dizendo que sendo eles mais sábios do que os presbíteros, não somente, mas até do que os apóstolos, foram os únicos capazes de encontrar a verdade. No livro quarto do Contra as Heresias, ele recapitula esse argumento mostrando que se para os judeus se podia pregar utilizando a escritura, para os gentios isso não era possível, para os gentios não tinha nem sequer o Antigo Testamento para ocorrer e correr. E agora, ele diz, tudo isso era pregado aos gentios por simples palavras sem é uma expressão forte, sem apoio nas escrituras. Aqui no sentido sem apoio não é no sentido de sem se embasar nas escrituras ou em contágio com as escrituras, mas é porque realmente não se podia recorrer a elas. Para encerrar, Santo Irineu, vejam o que ele diz. Tendo, portanto, recebido essa pregação e esta fé, como dissemos acima, a igreja, mesmo espalhada no mundo, por todo mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente as prega, ensina e entrega como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam um modo diferente. Nem as da Ibéria, nem as dos Celtas, nem as do Oriente, nem as do Egito, nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo. Mas como o Sol, criatura de Deus, é em todo mundo um só e o mesmo, assim, a luz da pregação da verdade brilha em todo lugar e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. E nem o que tem maior capacidade em falar dentre os que presidem as igrejas dirá algo diferente, porque ninguém está acima do mestre, nem quem tem dificuldade em expressar-se inferioriza a tradição. Sendo a fé uma só e a mesma, nem quem pode dizer muito sobre ela amplia, nem quem pode falar menos, a diminui, porque a fé é a mesma, a tradição é a mesma. Tá bom? Então, essa essa ênfase de Santo de Neu à tradição apostólica realmente é algo que nos coloca numa situação de escolher, porque não há respaldo mesmo, não há respaldo para procurar uma suposta, um suposto alicerce único na Escritura as palavras dele. Ah, mas por que o testemunho dele é tão relevante? Bom, ele é discípulo de um discípulo do apóstolo João, reconhecido universalmente como um mestre, como padre da igreja, por todos, não é qualquer um. Bom, mas não é só ele, numerosos, nós poderíamos selecionar todos os grandes escritores cristãos do século terceiro. Ó, Constantino é do século quatro, século terceiro. Vou fazer algumas citações aqui, porque, realmente, senão nós ficaríamos aqui até amanhã. Mas, vamos lá. Vejam o que diz Origens, a grande mente do século terceiro. embora existam muitos nas suas doutrinas fundamentais, embora existam muitos que acreditam que eles, os heréges, mantêm os ensinamentos de Cristo, ainda existem alguns entre eles que pensam de forma diferente do que receberam. O ensinamento da igreja se impôs devido a uma ordem pela sucessão dos apóstolos e permanece nas igrejas até o presente momento. não há de se aceitar como verdade algo que difere da tradição eclesiástica e apostólica. Inclusive, na homilia de Origens sobre a carta aos humanos, ele diz, ele fala de um costume que não está expresso no Novo Testamento, mas que, segundo ele, a igreja recebeu dos apóstolos. Qual? o costume de administrar o batismo para crianças. Santo Hipólito de Roma, na sua obra Tradição Apostólica, ele diz, agora, movidos pelo amor que devemos a todos os santos, atingimos o ponto máximo da tradição, no que diz respeito às igrejas. Todos, assim, bem instruídos, devem conservar a tradição que perdura até hoje e, conhecendo-a através de nossas palavras, devem permanecer absolutamente firmes, já que o ocorrido recentemente era uma heresia, um erro, foi motivado pela ignorância e também pelos ignorantes. Que o Espírito Santo conceda a graça perfeita àqueles que creem na verdade ortodoxa, para que aqueles que lideram a igreja possam saber como ensinar e preservar tudo de forma conveniente. E mais adiante, no mesmo livro, isso está no prefácio, no capítulo 3, ele diz, se todos ouvirem e seguirem a tradição dos apóstolos, nenhum herege, nenhum, poderá-vos afastar do reto caminho. Na verdade, muitas heresias se desenvolveram porque os chefes não quiseram aprender a doutrina dos apóstolos, mas seguindo a própria fantasia, fizeram o que quiseram, isto é, o que não deveriam fazer. Olha, de tertuliano, nós poderíamos, assim, fazer muitas citações, muitas, muitas, muitas mesmo, mas basta uma na sua prescrição contra os hereges, capítulo 32, ele diz assim, se aparecer alguma heresia com a intenção de ter as suas origens em tempos apostólicos, de modo que pareça uma doutrina entregue pelos próprios apóstolos, porque eles são, eles dizem, daquele tempo, nós podemos dizer-lhes. Ou seja, se alguém que diz que a sua doutrina é apostólica, porque é muito antiga, diz ele, que nos mostre as origens de suas igrejas, que nos mostrem a ordem de seus bispos em sucessão desde o começo, de modo que seu primeiro bispo tenha como autor e antecessor um dos apóstolos ou um dos homens apostólicos que trabalharam em estreita colaboração com os apóstolos, ou seja, ele diz aqui, se alguém que alega que essa doutrina vem dos apóstolos, então mostre a sucessão dos bispos até eles, porque é assim que as igrejas apostólicas transmitem suas listas, como a igreja de Esmirna, que sabe que Policarpo foi colocado lá por João, como a igreja de Roma, onde Clemente foi ordenado por Pedro, assim, todas as outras igrejas que tiveram lhes mostram em que tem as raízes apostólicas, tendo recebido o episcopado pela mão dos apóstolos. Enfim, em São Cipriano, ele manda com uma diligência muito grande em várias epítolas, mas principalmente em epítola 67, manter a tradição e a prática apostólicas. com toda a diligência deve-se manter a tradição divina e a prática apostólica. E temos de aderir ao que é feito entre nós, que é o que é feito em quase todas as regiões do mundo. A gente poderia citar numerosos autores como, já a partir do século IV, como Eusébio de Cesaré, que falando do próprio São Cipriano, ele diz que, na sua história eclesiástica, que ele não permitiu o santo, que São Cipriano, não permitiu nenhuma inovação contrária à tradição que havia prevalecido desde o princípio. Nesse santo Atanás, no seu livro dos decretos do Conselho de Nisseia, ele mostra que aquela doutrina, a doutrina do primeiro Conselho de Nisseia, é a expressão, abre aspas, do que o que nossos pais nos entregaram, ou seja, a verdadeira doutrina. No outro livro dele, sobre os sínodos de Rimini e Seleucia, ele fala que o grande problema dos arianos, dentre outros problemas, mas, principalmente, é que eles não respeitavam a tradição, o que foi transmitido pelos padres, pelos pais. Santo Agostinho diz, na sua famosa, aquele famoso trecho dele, na sua carta, na sua, no seu contra-amane, ele diz, de minha parte, eu não deveria acreditar no Evangelho, exceto quando movido pela autoridade da Igreja Católica. São João Crisóstomo, ele fulmina a sua escritura com uma clareza indizível, comentando, segundo a Tessalonicenses, que agora mesmo nós fizemos menção, ele diz, dessa forma, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Isso é aquilo que São Paulo diz. E São João Crisóstomo, comentando, diz, isso deixa claro que eles, os apóstolos, não transmitiram tudo por carta, mas que havia muita coisa que não foi escrita. é João Crisóstomo falando. Como a que foi escrita, a não escrita também é digna de crédito. Então, consideremos a tradição da Igreja como sendo digna de crédito. Isto é da tradição? Então, não procure outra coisa. São Basílio, no seu Sobre o Espírito Santo, contra a heresia macedoniana, ele diz, vamos investigar quais são as nossas concepções comuns na relação com o Espírito, assim como as que são reconhecidas por nós a partir da Sagrada Escritura em relação com aquelas que recebemos da tradição não escrita dos pais. E mais adiante, ele diz, entre as verdades conservadas e anunciadas na Igreja, umas nós as recebemos por escrito e outras nos foram transmitidas nos mistérios pela tradição apostólica. Aqui, a gente poderia fazer numerosas citações de São Basílio, de São Gregório, de Niça, de Santo Epifânio, principalmente da medição Clemente de Jerusalém, perdão, de São Cirilo de Jerusalém, no qual ele expõe, todos eles expõem essa regra de fé. Aquilo que foi transmitido pelos apóstolos por escrito é aquilo que foi transmitido pelos apóstolos oralmente, se embasando no testemunho dos padres da Igreja. Bom, e se nós observarmos até, eu fiz menção a isso, até cronologicamente, mas também em razão da definição do canão, o que possibilitou que a Igreja discernisse o que é inspirado e o que não é? É sempre, é sempre uma regra extra-escriturística. negar a existência de uma tradição, de uma doutrina que vai além da Escritura é negar o próprio fundamento da Escritura. Tal como disse Santo Agostinho, que é a autoridade da Igreja, é a autoridade. Não há como fugir disso. pode ser não que se possa, mas mesmo que se negue o papado, não é possível negar. Por outro lado, pelo menos até o ponto em que nós estamos, a existência de uma autoridade que mostra que vai discernindo o que é a doutrina e o que não é. Não é possível fugir disso. Bom, vocês veem como é importante estudar a patrística? Para quem não sabe, a patrística é a primeira expressão do pensamento católico. Ao longo da história da Igreja, Deus suscitou grandes doutores, grandes pensadores, grandes teólogos que foram fundamentais para esclarecer a fé católica ante aqueles que a contestavam, ante aqueles que precisavam conhecê-la. E a patrística é o conjunto das obras da obra dos primeiros, destes grandes doutores, os chamados padres da Igreja. E a Igreja sempre os tratou com muita reverência, tendo-os como verdadeiros pais. Padres significa isso. E em tempos confusos como o nosso, em que parece difícil identificar onde a verdadeira fé está, nós temos que nos recordar daquele conselho de São Vicente de Lerã que eu sempre repito, crer naquilo que foi querido sempre, por todos e em todo lugar. E o estudo da patrística é uma das melhores formas de fazer isso. Com ela, nós estamos alicerçando a nossa fé sobre um terreno sólido. Por isso, que a Escola de História da Igreja, na Escola de História da Igreja, além das 42 aulas sobre a Igreja Antiga, nós oferecemos o curso de patrística, no qual nós estudamos obras dos padres da Igreja, as principais obras. Nós já temos 24 aulas disponíveis, nas quais nós estudamos obras de São Clemente I, Santo Inácio de Antioquia, São Justino de Roma, Santo Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, São Cipriano de Cartagos, Santo Atanásio, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzen. Então, fico ao convite, venha conhecer a Igreja das Origens e a Patrística a sério, com profundidade, na Escola de História da Igreja. Bom, e aqui nós chegamos àquela questão que nós já colocavamos desde a aula passada. Bom, existe uma hierarquia instituída por Deus, pelo próprio Cristo, que é Deus que se fez carne, naturalmente. esta hierarquia é, repito, divinamente constituída e ela está presente desde as origens. Mas e o Papa? Nós vimos que Jesus fundou uma Igreja visível e que existe uma autoridade por ele constituída, que são seus doze apóstolos. Mas, e aqui eu coloco a questão, se nós observamos lá no próprio Evangelho, aqui a gente vai recorrer a fontes da Escritura e da Tradição. As duas fontes, né? Ali no próprio Evangelho, é possível identificar alguma preferência em termos de autoridade conferida ao um específico dentre os doze que ele constituiu seus apóstolos? A resposta é sim, é possível identificar no Evangelho um que recebeu uma autoridade especial de Cristo. Simão, Pedro. Ouçamos aquelas palavras de Cristo. Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso. mas meu pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Sobre essa questão do primado Petrino, no nosso curso de apologética na Escola de História da Igreja nós temos uma aula só sobre isso e nós tratamos com mais detalhe essa famosa passagem de Cristo. Mas é que eu gostaria de deter somente alguns pontos que é necessário considerar. Normalmente as pessoas focam tanto na... focam muito sobre esta pedra, esta pedra, esta pedra e esquecem o restante. em primeiro lugar. Eu digo-te, eu te digo, a quem Jesus dirigiu essas palavras? Ao colégio? Não. A Pedro. Tu és Pedro. Conforme o uso bíblico, a mudança de nome significa um benefício sempre. Nunca o rebaixamento, como se alega. Abraão que se tornou Abraão, Jacó que se tornou Israel. É claro que essa mudança de nome aqui consecutiva ou sucessiva à proclamação de fé que Simão fez. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Este nome é uma resposta a esta proclamação e uma correspondência à missão que Cristo em seguida dará. A de ser fundamento. A de ter as chaves do reino dos céus. A de ligar e desligar. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, se em latim e em português a palavra muda, aqui tanto de desinência quanto de gênero, pedra e Pedro mesmo não se dá na língua original. É como se dissessemos tu és rochedo e sobre esse rochedo edificarei a minha igreja. Ainda mais o demonstrativo esta que se encontra em todos os textos, tanto latino quanto grego, claramente dá a entender que ele se refere somente a Pedro e não aos demais. Não ao colégio. Ah, mas Santo Agostinho, isso, os protestantes se agarram a isso, meu Deus do céu, a tábua de salvação. Santo Agostinho, lá nas suas retratações, depois de ter dito, ele fala, né, ao longo da vida eu disse que a pedra é Pedro. Mas agora eu considero que é Cristo. aí fica as duas opiniões, quem julgar mais adequada uma ou outra. Ele aprendeu de Santo Ambrósio que era Pedro. Só que essa discussão já resolvida por Santo Tomás de Aquino, Pedro a pedra por participação, é evidente que a pedra é Cristo. A pedra é aquela fé que Pedro professou tu és Messias? Ele é pedra por participação? Mas mesmo que se considere isso, mesmo considerando absolutamente isso, o próprio Santo Agostinho, e nós temos uma aula sobre isso lá no curso de Apologética também, ele, no conjunto da sua obra, ele aponta o primado petrino independentemente destas palavras. por exemplo, eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus diz isso porque muitos dizem, ah, o poder de ligar e desligar foi dado a Pedro primeiro, mas aos outros depois. as chaves do reino dos céus não. E o que são as chaves do reino dos céus? Nas línguas orientais, chaves do reino designavam o poder, soberania, poder supremo. portanto aqui, vontade de Cristo que este poder seja exercido sobre os membros da igreja, sobre os demais, sem exceção, tanto os chefes quanto os fiéis. E se o poder de ligar e desligar seria estendido depois aos outros apóstolos, foi só Pedro, como eu disse, que ele conferiu essa autoridade. Por isso que Santo Ambrósio dirá onde está Pedro, aí está a igreja. Por fim, tudo que ligares na terra, depois, todo colégio apostólico terá o poder de ligar e desligar. É o que diz São Cipriano. Primeiro a Pedro, depois aos demais. Mas essa promessa de modo algum e torna os demais iguais a ele. Só Pedro, primeiro e único, recebeu a promessa. ele recebeu esse poder pleno, sem restrição, com direito de exercer sobre os demais. Este poder foi conferido aos demais somente depois. Por que Cristo, que não faz nada à toa, fez questão de conferir o poder de desligar primeiro a ele e depois aos demais? se fosse simplesmente uma questão de cronologia, ele poderia conferir este poder ao grupo do qual o próprio Pedro fazia parte como apóstolo. Mas não, ele faz questão de primeiro conferir a Pedro e depois ao restante da igreja. É, e Bussuê explica, né? Era intenção evidente de Cristo dar primeiramente a um só o que depois haveria de estender a vários. mas o posterior não invalida o primeiro ou o primeiro não perde o seu lugar. As promessas, assim como os dons de Cristo, não sofrem revogação. E o que foi dito e o que foi de vez e universalmente concedido é de natureza irrevogável. Além de que o poder dado a vários importa restrição. Furto da partilha, claro, a partilha gera restrição, mas não assim o poder otorgado a um só sobre todos sem restrição, o que pressupõe plenitude. Então, essas palavras de Cristo, e não apenas sobre essa pedra, mostra um poder especial conferido a ele que é confirmada ao longo do evangelho. Quando ele confere a Pedro o papel de confirmar os teus irmãos na fé. Lucas 22, 32. E depois da paixão, isso é muito importante, João 21, ali, à beira do mar da Galiléia, depois de Pedro negar nosso senhor três vezes e depois de professar três vezes o seu amor por ele, Cristo também diz três vezes, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Em grego, o verbo apacentar significa governar, pastorear o rebanho. Ele foi dotado de um poder maior, um poder de jurisdição, autoridade jurídica sobre os demais. E, assim, são palavras de Cristo, mas, em outras ocasiões, nós podemos ver, tanto no evangelho quanto nos atos dos apóstolos, o primado de Pedro, a autoridade de Pedro, a primazia dele ser exaustivamente manifestada. isso a gente vê na escritura e na tradição. Podemos ver, Tertuliano diz, nada, isso, sempre padres, em primeiro lugar, padres, antes, vou falar de três padres aqui, antes do século IV e de três posteriores. Tertuliano diz, nada pode ocultar-se a Pedro, assim chamado, porque sobre ele, como sobre pedra fundamental, é que foi edificada a igreja, a Pedro. que recebeu as chaves do reino dos céus com o poder de ligar e desligar na terra e no céu. Deu o Senhor as chaves a Pedro e por Pedro à igreja. São Cipriano diz, sobre um só foi construída a igreja, Pedro. Orígenes diz, depois de declarar que a igreja foi fundada sobre os apóstolos, Pedro, quer dizer, é o grande fundamento e a pedra mais sólida sobre a qual Jesus Cristo afundou. Pedro recebeu o supremo poder de pastorear as ovelhas. Se bem que nosso Senhor deu a todos os apóstolos o poder de ligar e desligar, contudo, a fim de a unidade derivar de um só, não se dirigiu senão a Pedro e só ele quando diz, visitou-se Pedro sobre esta pedra e edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a ela. São Jerônimo, escrevendo ao Papa Damos, diz, eu me estreito a vossa santidade que equivale à cátedra de Pedro e esta a pedra sobre a qual Jesus Cristo fundou a sua igreja. Seguro em vossa cátedra, eu sigo a Jesus Cristo. Santo Ambrósio diz, onde está Pedro? Aí está a igreja católica. E São Leão Magno escreve, Pedro foi o único escolhido para ser anteposto a todos os apóstolos e a todos os padres da igreja. E com quanto haja muitos padres no povo de Deus, Pedro os governa a todos, como Cristo principalmente os governa. Concedeu a divina bondade uma grande e admirável parte do seu poder a este apóstolo e se quis compartilhassem também alguma parte dele os chefes da igreja, foi sempre por intermédio de Pedro que receberam o que ela lhes não recusou. Bom, então o primado pedrino é muito reconhecido. Agora, é possível dizer que São Pedro realmente esteve em Roma? Que ele esteve na capital do Império Romano e que ali fundou uma comunidade cristã? isso foi aceito e contestação por 13 séculos. Os primeiros a negá-lo, negarem a presença de Pedro em Roma, serão os valdenses, depois os protestantes e por fim os racionalistas. Hoje, apesar de todos os esforços que foram feitos para negar esse fato, a presença de São Pedro em Roma, não sobrou. Não sobrou nenhum argumento. Somente os mais empedernidos mesmo ousam ainda negar que São Pedro fundou a Igreja de Roma. Renanus, que é um inimigo furimbundo da fé católica, ele fala como provável a permanência de São Pedro na capital do Império. Harnac, que não é católico também, ele escreve, acho que é protestante inclusive, escreve que o martírio de Pedro em Roma foi antigamente combatida pelos preconceitos tendenciosos dos protestantes, mas foi um erro que todo investigador que não queira ser cego pode verificar. Sabemos, isso ele escreveu em 1907, sabemos que esta vinda de Pedro a Roma é um fato incontestável e que o começo da primazia romana na Igreja remonta ao século II. Bom, a presença de São Pedro em Roma é atestada até arqueologicamente, nós vemos a descoberta, aliás, a crença anticuíssima de que São Pedro estava sepultado na colina do Vaticano. A ereção ali de uma basílica no século IV para assinar lá a tumba do apóstolo, as peregrinações incessantes por toda a história cristã e por fim, na década de 1950, a descoberta da tumba de São Pedro no tempo do Papa Pio XII. Agora, se quisermos remontar as provas antigas, São Clemente, a carta dele aos coríntios, que nós mencionamos, nós recorremos a ela na aula passada, ele diz que São Pedro e São Paulo foram eles de grande exemplo para nós. Foi aqui que eles suportaram os ultrajes dos homens e sofreram toda sorte de torturas. Esse mesmo Clemente, que Tertuliano disse que foi ordenado pelo próprio Pedro. Santo Inácio de Antioquia, escrevendo a igreja de Roma, chama de a igreja que preside na caridade e diz que eu não vos dou ordens como Pedro e Paulo deram. São Dionísio de Corinto, escrevendo aos Romanos no século II também, que tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos, Pedro e Paulo, nos formaram na doutrina do Evangelho. A seguir, indo para a Itália, eles os transmitiram os mesmos ensinamentos e por fim sofreram martírio simultaneamente. Santo Irineu, em cerca de 180, escrevia que Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Um padre romano do final do século II, início do século III, Caio, escrevia que se quiser dizer ao Vaticano ou na Via Hóstia, lá encontrarei-os os troféus dos que fundaram esta igreja. ele dizia em outra parte que Santo Eleutério, que era o papa da época dele, foi o décimo terceiro bispo de Roma depois de São Pedro. Tertuliano diz, a igreja também dos romanos demonstra por instrumentos públicos e provas que Clemente foi ordenado por Pedro. Feliz igreja na qual os apóstolos verteram seu sangue por sua doutrina integral, onde a paixão de Pedro se fez como a paixão do Senhor. Nero foi o primeiro a banhar no sangue o berço da fé. Pedro, então, segundo a promessa de Cristo, foi por outra incingido quando o suspenderam na cruz. Orígenes escreve, Pedro, observatilizado em Roma, pediu e obteve que fosse crucificado de cabeça para baixo. Pedro, finalmente, tendo ido a Roma, lá foi crucificado de cabeça para baixo, igreja bem-aventurada na qual os apóstolos derramaram todo o seu ensinamento, além de seu próprio sangue. São Cipriano chama a igreja de Roma de Cátedra de Pedro e diz, a Cátedra de Roma é a Cátedra de Pedro, a igreja principal, de onde origina, de onde se origina a unidade do sacerdócio, a unidade sacerdotal. Eusébio de Cesaréia, baseando-se nas memórias de Egesí, porque foi um autor do século II, escreveu que Pedro, de nacionalidade galiléia, primeiro pontífice dos cristãos, tendo inicialmente fundado a igreja de Antioquia, se dirige a Roma, onde, pregando o Evangelho, continua 25 anos os bispos da mesma cidade. São Doroteu, de Tiro, escreve, Lino foi bispo de Roma após seu primeiro guia, Pedro. Santo Octavo de Mileve, escreve, não podeis negar que sabeis que na cidade de Roma a cadeira episcopal foi a primeira investida por Pedro e que Pedro, cabeça dos apóstolos, a ocupou. Ou seja, a presença de São Pedro em Roma e seu martírio e sepultamento lá. além do seu primado, são atestados por todas as fontes às quais se pode recorrer. Agora, é possível identificar na igreja nos primeiros séculos, nos séculos 2 e 3 e 4, a existência do reconhecimento do bispo de Roma como dotado de uma autoridade especial por ser o bispo da igreja fundada por Pedro. Dirão que não, não é? Que essa é uma invenção de Constantino? não vou falar de Constantino aqui, nós temos uma aula sobre isso gratuita aqui no YouTube, o mito de Constantino, basta vocês procurarem. Mas, não, a resposta para isso é Constantino não inventou o primado romano. Ele é atestado por numerosas provas, que remonta ao final do século 1. eu gostaria de fazer aqui com vocês uma análise retrospectiva desde o final do século 4. Algumas provas. Começando por Santo Agostinho. Santo Agostinho escreve na sua carta 153. Perdão pela repitação longa, mas vamos lá. A Pedro sucedeu Lino, a ele Clemente, Anacleto, Evaristo, Cisto, Telés, Origino, Oniceto, Pio, Sotero, Alexandre, Vitor, Zeferino, Calisto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão, Cisto, Dionísio, Félix, Eutiquiano, Caio, Marcelo, Eusébio, Eucides, Silvestre, Marcos, Júlio, Libério, Damas, Sirício e Anastácio. O que ele está fazendo? Listando os bispos de Roma desde São Pedro até o seu tempo. No final do século 4 também, Santo Ambrósio não hesita em chamar a igreja de Roma como de centro e cabeça de todo o universo cristão. Em 405, comecinho do século 5, São João Crisóssimo, deposto da diocese do patriarcado de Constantinopla ilegalmente, recorre ao quem? Ao bispo de Roma, ao Papa Inocêncio I. Na mesma época, São Jerônimo escrevia que a Catedra de Roma equivale à Catedra de Pedro. Voltando, 393, o concílio de Hipólio, que reúne muitos bispos do norte da África para elaborar um cânone bíblico, escreve, sobre a confirmação desse cânone, se consultará a igreja do outro lado do mar, que é a igreja de Roma. 346, do concílio de Sardica, que reúne uma multidão de bispos do oriente e do ocidente, inclusive Santo Atanásio. Ele escreve, ele define que todos os clérigos, unidos em qualquer diocese, podem apelar como instância de reforma da decisão da igreja de Roma. Diz o cano, este, de fato, parecerá ser a coisa melhor e mais apropriada. Essa, de fato, será. Que os sacerdotes do Senhor de todas as províncias recorram à cabeça, isto é, à Sé do Apóstolo Pedro. Dois anos antes, Santo Atanásio, após ser deposto pelos bispos arianos, recorre a quem? Ao Papa Júlio. Alguns anos antes, 325, primeiro concílio de Nicea, reuniu os principais bispos, principalmente do Oriente Romano. Estavam lá os bispos de Antioquia, de Alexandria, de Jerusalém, mas quem foi o presidente ou os presidentes? O bispo Ósio de Córdoba e dois padres, Vito e Vicente. Por quê? Porque eram representantes do bispo de Roma. No começo do século IV, Santo Octavo de Mileve, argumentando contra os donatistas que haviam se separado da comunhão da igreja, invoca a necessidade de se manter em comunhão com a Sé de Pedro. Vamos retroceder mais ainda. Século III, 272, o Papa São Félix I intervém na querela em Antioquia, relacionada ao bispo Paulo de Samosata, subscrevendo a decisão de um concílio que havia deposto esse bispo. Em 260, o Papa Dionísio corrige o bispo de Alexandria por causa de uma de expressões equivocadas que esse bispo de Alexandria, que era São Dionísio, também havia usado para se referir à natureza do filho. E o bispo de Alexandria se submete e escreve um documento dizendo que se expressara mal e que pensava com o Papa. Em 254, o Papa Santo Estevão I ordena que todas as igrejas da África seguissem o mesmo costume que em Roma a respeito do batismo dos hereges. inclusive alguns bispos desobedientes como o bispo da Capadócia diz que o Papa Estevão proclamou ocupar a Cátedra de Pedro. Isso é um Papa do século III que alega isso. Mais ainda, 240 Origenes que foi punido, acusado de heresia pelo seu bispo em Alexandria e recorre ao Papa. Em 220, o Papa Calixto I condena para toda a igreja não somente em Roma, para toda a igreja o rigorismo dos que negavam a possibilidade de penitência para certos pecados. Admitindo, sim, a possibilidade dos penitentes arrependidos voltarem para a igreja. O século II e o século II são aquelas enfáticas palavras de Santo Irineu. A igreja de Roma é a maior e mais antiga, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. E acrescenta, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor anacleto depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado Clemente. A este Clemente sucedeu Evaristo, a ele Alexandre, em seguida Sisto, depois dele Telésforo, depois de Gino, em seguida Pio, depois dele Aniceto. Aniceto sucedeu Sotero e, presentemente, Eleutero. Em décimo segundo lugar na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão, chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica, a pregação da verdade. Essa é a demonstração mais plena de Guilma e idêntica. É a fé, vivificante, que fielmente foi conservada e transmitida na igreja, desde os apóstolos até agora. Ou seja, o santo, Santurineu, fundamenta justamente aquela relação que nós apontamos já entre a tradição, a preservação da tradição e a sucessão. Aquela sucessão de papas transmitindo um depois do outro. A doutrina é a fonte segura da doutrina apostólica. Naquela longa sucessão, sem inovações, sem modificações, sem retratações. Aquela doutrina. Ainda no final do século II, o Papa São Vítor I emitiu uma excomunhão para todas as igrejas que não celebrassem a Páscoa na mesma data que em Roma. No ano seguinte, em 191, excomungou o herege Teódoto de Bizanço. Foi a primeira excomunhão de caráter geral em toda a igreja, não apenas em uma diocese. 191 por um Papa. Cerca de 160, São Policapo, um varão apostólico, discípulo de São João, visita o Papa Aniceto em Roma e o consulta em matérias de fé e de disciplina. Em cerca de 150, o Papa São Pio I decreta que a Páscoa em todas as igrejas do Ocidente deveria ser celebrada na mesma data que em Roma. Em 107, Santo Inésio de Antioquia, enquanto escreve para as outras igrejas as repreendendo e as corrigindo, a igreja de Roma diz apenas que a igreja é digna de honra, digna de Deus, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai, que é a igreja que preside na caridade. E no final do século I, a carta de São Clemente aos coríntios. A igreja de Roma que corrige os coríntios pelo seu mau desempenho e algumas décadas pela sua má conduta e algumas décadas depois, esses mesmos coríntios manifestam que ainda guardavam e liam aquela carta com docilidade para não cometer os mesmos erros em obediência ao que se lhe havia sido dito. Bom, então isso, somando ao reconhecimento peripetório do primado do primado petrino. Ninguém nunca questionou. São Pedro foi constituído em autoridade especial em relação aos demais apóstolos. ao reconhecimento da presença de Pedro em Roma, universal na igreja antiga, de uma autoridade especial do seu sucessor, o bispo de Roma. É verdade. No começo não estava clara qual a amplitude e a extensão dessa autoridade. Mas isso aqui realmente não é um momento. Nós não temos condição de falar disso aqui agora. Senão nos estenderíamos muito. e ao longo de todo o primeiro milênio, concílio após concílio oriental, onde o Papa não estava reconhecendo esta autoridade como, de fato, algo que era recebido dos padres, irmão, não é possível negar aquela longa sucessão que remonta a São Pedro e que nós já vemos Santo Irineu listar, Eusébio de Cesareia listar, Santo Agostinho listar. É a sucessão de Pedro. E essa sucessão faz parte, papado, faz parte também da Constituição Divina da Igreja. Bom, nessas duas aulas nós vimos que o modo como a Igreja Católica organiza-se e as fontes nas quais a Igreja Católica retira a sua doutrina, a Escritura e a tradição, já estão lá. Mas e aquilo que a Igreja Católica, o modo como a Igreja Católica professa, exerce a religião? É possível identificar fundamentos disso nas origens? os sacramentos. A doutrina católica a respeito dos sacramentos é em especial sobre a Eucaristia. É uma invenção posterior? E é claro, a veneração aos santos e à Virgem Maria é também algo inexistente no começo da Igreja? Que se tornou, que foi adotado somente depois como uma paganização da Igreja? Bom, isso nós veremos na próxima aula terceira e última aula do nosso curso A Igreja Nasceu Católica. Então, se você quer ter acesso a essa terceira aula, toque aqui no box e não deixe de assistir. Até lá! a Igreja! 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 Obrigado.